Sai da Fretil e diz, eu não vou coludar que, quando a Fretil for independente, não seja democrático e que haja um partido liberto. Ora bem, eu suponho que o que aconteceu quando a Fretil e maioritariamente, no Parlamento, faz uma constituição em que o Presidente pode portar fitas e passar de vista às trocas e aos polícias, aos bombeiros, nos dias de festa. Uma Fretil e que entram em confronto com a Igreja, que foi um pilar fundamental da resistência. Uma Fretil e que vai mantendo, no Ministério da Administração Interno, o interior, é um homem que abusa do poder e a surpresa da oposição. Em tudo isto há arrogância e, na própria maneira, como fala e lida com os elementos da resistência, não só das forças armadas da resistência, mas com a resistência de planos. Marial Cati receberá a mulher do seu, algumas palavras infelizes, de Marial Cati, acerca dos caixas, dos correios e dos pedras imersos. Marial Cati é, de estar tudo, unida de qualidades excepcionais. Marial Cati, ele fez, e um grande pedido, ele fez uma resolução de petróleo e de fundo de petróleo, que é qualquer coisa de melhor que há no mundo, inspirada no modelo noragênico. Exatamente para que, embora não se nasse uma da República das Bananas, em qualquer presidente eco, pudesse meter ao bolso, mudar tanto dinheiro do petróleo e ficar inteiramente nas mãos de qualquer pertencia estrangeira. Marial Cati tem uma visão de Estado e tem consistência na sua organização. Faltou-lhe, efetivamente, uma maior entusamento com os timonenses, com os seus líderes, nomeadamente para ser a mulher da história, e com a igreja. E faltou-lhe outra coisa. Eu estou muito à vontade para falar nisto, porque, quando foi, começou o primeiro congresso de afeitos em maio de 2006, eu soube, no fim do primeiro dia, que se iam alterar as regras de eleição da liderança. Que era uma eleição, por voto secreto, de acordo com a legislação feita pela afeita líquida. E, de repente, o deciso do congresso vai ser do braço no ar. Era uma altura em que era essencial uma demonstração de que a gente ali evoluía no sentido da democracia, cada vez mais fortemente. era exatamente o sinal contrário, que não era aquela que tinha, estava lá. E, aliás, a altura, achei que seria extremamente grave, porque eu não estou falando, que ele é para uma regalcateira. E, no contexto, estava bom, estava mal. Disparei-lhe imediatamente, Marinho, não te quero ver direito do braço no ar, perdes completamente a prodigialidade. Eles culpou-se como os delegados que vieram do interior, com mandatos específicos das bases, que se eles votassem por voto secreto, pois ficavam sem saber se eles tinham cumprido, conforme. Enfim. A minha exercição não me satisfez. Acho que foi um erro gravíssimo. Um ou outro. E julgo que há aí concepções diferentes. O Xanana, sendo um líder de uma visão, de uma grande vivência, extraordinária, foi um homem que foi aprendendo à custa dos seus erros. E continua a aprender à custa dos seus erros. E tem que competir muito e continuar a aprender. Não é um ser sobre-humano perfeito que aceita a primeira e leva tudo em linha recta. Houve discurso que ele fez e que ele não devia ter feito. A melhor é como fez. Houve autorização de programas televisivos australianos para forçar a demissão dos primeiros-ministros. Isso não são coisas próprias do Presidente da República. Mas, havia, estava em jorna, três conceitos de Estado. um em que é um partido forte e outro em que o Estado é forte porque é democrático. E há vários partidos, enfim, que se criticarão mutuamente e virá daí a riqueza da democracia. E, se o Fernando não deixou dúvidas a ninguém desde 87, que era para isso lutava. Não era para uma independência que depois é, se dirigia um partido de liria, e, de facto, a uma situação com o contrário. Portanto, não lutava só para a independência, lutava com a democracia. Luz em goleiro. Como Presidente, estava atado de pés e mãos e isso também contribuiu para o seu comportamento muito criticado. Mas, no essencial, e até o facto de ter sido possível o diálogo que eu referi há pouco com Jean-Anne-Germont-Margin e louvo-me. É o sinal desta abertura, desse desejo permanente de algo. De alguém que está sempre disposto a aprender como todos. De alguém que, não sendo ao canto, perdoa e volta a trabalhar com quem foi o vosso.